A CIDADE NO BRASIL É importante a necessidade de protegê-la, defendê-la, de cuidar essa grande Serra Mãe. Mãe Água, Mãe Terra, Mãe Trilhas, Mãe Caminhos, Mãe Lobo Guará. E hoje no festival a gente vai conhecer um pouco das histórias e teciduras, das costuras e caminhadas através das mostras de caos e história, culinária e gastronomia, poesia, fotografia e infanto juvenil e apresentação musical. O Voo de Cauê, primeiro festival de arte e cultura da Serra da Moeda, começa aqui. Olá, sua presença é muito bem-vinda ao Cauê, primeiro festival de arte e cultura da Serra da Moeda. Este projeto é produzido e co-realizado pela Pé de Piqui Produções Culturais, Coletivo Cauê Cultural e Instituto Aqua XXI e tem apoio da Lei Aldir Blanc. Cauê é palavra de origem tupi, que se traduz no sentimento de salve e é também nome dado a um importante aquífero dessa região, águas subterrâneas que salvam e sustentam. Reconhecida como reserva da biosfera pela Unesco, a Serra da Moeda está situada na região de Minas Gerais, chamada de Quadrilátero Ferrífero. Mas aqui, vamos deixar carinhosamente seu endereço pela vida que ela expressa. Ela está no Quadrilátero Aquefero de Minas Gerais. Arte e cultura também são expressões de uma natureza viva e que vibra por bem viver. Oficinas, música, mostras, causos, história, arte e cultura irão se apresentar neste espaço, revelando muitas riquezas de uma Serra da Moeda múltipla, de diversas culturas e que tem profunda ligação em existir em um meio ambiente que é inteiro. Achegue-se! Nossa prosa começa por aqui. Quantas histórias existem e ocupam o mesmo lugar? Muitas vezes a Serra da Moeda é lembrada pelas suas construções e a sua ocupação colonial. Mas essa mesma serra tem uma história muito profunda, arraigada nas suas raízes de terras indígenas e de muitas mãos, trabalho, labor, luta e resistência de povos vindos de África. É sempre bom e importante lembrar que essas histórias, muitas vezes esquecidas, apagadas ou silenciadas, não são aquelas que ganham as páginas dos livros ou são recontadas diariamente, mas elas seguem vivas. Ruínas, sítios arqueológicos, modos de ser, de fazer, de existir, de reexistir. Hoje a gente vai escutar um pouquinho nas mostras de caos e história, culinária e gastronomia e poesia, caminhadas, trechos, tessituras, linhas dessas histórias. Com vocês, Divino Pedro, Elbia Quirino e Neide Alves. Meu nome é Divino, eu sou aqui da comunidade Moeda Velha, onde existe essa ruína aqui maravilhosa, né? Eu vou contar um pouco da minha vida na comunidade Moeda Velha. Moeda Velha é uma comunidade centenária. Aqui, os colonizadores, os primeiros a chegar aqui foram os europeus, os portugueses, que é uma área histórica. E também há registros comprovados que aqui viveu-se tribos indígenas, né? Uma delas foi a Tupi, né? Então aqui existe uma mixinação de etnias muito grande. Existem também muitas outras pessoas aqui que são pertencentes às escravos, que na época todas as fazendas tinham escravos. É por tanto que eles deixaram os seus trabalhos registrados, como aqui a casa clandestina de Moeda, que foram feitas por eles, pelas mãos deles, pelos braços, né? Existe a calçada da serra, que também foram feitas pelos escravos, que é muito linda. Aqui é o marco, né, da cidade de Moeda, com essa ruína que aqui funcionava uma casa de fundição de moedas clandestinas, né? Passava as mulas, né, com os ouros, levando para o Rio de Janeiro. Então, sempre desviavam, já arrumado, arranjado com os outros fazendeiros, né? Sempre desviavam o ouro para cá. Seguia-se o ouro, né? E desviavam algumas mulas para alimentar essa fábrica aqui. Isso aqui era um forte, né? Aqui era muito bem vigiado pelos escravos. É que todo o ouro daqui, eles iam sentir do ouro preto, até Paraty, onde existiam as casas de fundição. Mas o que eles achavam ruim é que eles tinham que pagar um quinto do ouro, né? Então, isso aqui foi feito para burlar, né, na época, esse imposto. Então, aqui era onde eles faziam a moeda que não precisava de pagar imposto. Fala-se na história que isso aqui durou entre 20 e 25 anos até ser descoberto. Fala-se também que só acabou porque aqui eram dois fazendeiros. Eles brigaram, né, e um denunciou o outro. Por isso que veio o pessoal da Alvedorique, que no caso seria um governo da província, né? E vieram aqui e acabaram com essa falsificação, né? E para que não voltasse mais, o governo da província também mandou que destruísse a fazenda, né? Para nenhum outro pegar o lugar e reguei isso aqui. E aqui ficou sendo, né, registrado como o nascimento, como o marco aqui moeda. Antes, a serra de moeda, ela se chamava Serra do Parauperba, né? Depois que veio a mudar esse nome para Serra de Moeda. A fazenda que chamava a fazenda Boa Memória, né? Então, são histórias que a gente vai aprendendo. E que tem muita história ainda, moeda. Moeda é cultura, história, é tudo. Por isso que a gente tem que lutar com moeda. Uma das belezas que a gente tem aqui em moeda, né? Que a gente não pode deixar acabar nunca. Isso a gente vai lutar muito. É a nossa querida Bela Serra da Moeda, né? Tá a 54, 60 quilômetros do Belo Horizonte. Quando eles descem, eles chegam na serra, parece que tá em outro paraíso. Então, a serra pra nós é uma área sagrada. E que a gente tá sendo ameaçado todo dia, né? Pelas mineradoras. Nós estamos resistindo e vamos resistir até o fim. Porque a serra, ela é muito importante pra moeda. Talvez hoje, as pessoas que estão tentando acabar com a serra, não entendam. Mas, se acabar com a nossa serra, primeiro vai acabar com história, com a beleza. E principalmente, não no futuro tão longe, mas muito perto, na minha visão, seria com a água, né? E não existe vida, nem humana, nem espécie alguma sem água. E isso é uma luta que todos nós moedenses temos que passar pra frente pra conscientizar as pessoas que temos que lutar. Então, hoje, pra mim, a prioridade é não deixar as mineradoras ou qualquer outro grande projeto acabar com essa beleza que é a serra. Eu sou a Elvia, de Moeda Velha. Nasci e criei aqui. E eu resolvi abrir um bar. E aqui, eu moro aqui perto mesmo. Faço muitas porções. Salgado, tudo eu que faço. Salgado, porção, comida. Também eu tô servindo comida. Se observa, se observa às vezes. E no prato também. Graças a Deus, vem muita gente. Aqui, vem diversas pessoas. Vem, um senta no muro, os outros sentam aqui. E... Sirvo muitas poções. Eu sirvo costelinha com mandioca. E nó... Muito bom. Frito a costelinha. Já preparo ela um dia antes. Deixo ela no tempero. No outro dia, que eu cozinho, ela só no vapor. E depois eu frito. E põe na lata. E tampo de gordura, né? Costelinha na gordura. E a mandioca, eu casco a mandioca. Coloco frio e cozinho. Coloco no congelador. Se quando me pede uma porção. Eu frito a mandioca. E esquenta a costelinha. É o prato que o mais pedido aqui. É a costelinha com mandioca. E o torresmo também. Muito bom. Mandioca é arrancada lá em casa mesmo. A costelinha também. De vez em quando eu mato o porco lá em casa. Torresmo com mandioca. Fritas com queijo. Linguiça é a porção de três. Que é a linguiça, costela e a... A linguiça, costela e a mandioca. E eu faço comida também, né? Eu faço franco com quiabo, angu. Faço... Diversos tipos de prato. Aprendi com minha mãe, né? Com... Minha mãe aprendi com... Vai... Vai... A gente vai aprendendo com a vida. Vai aprendendo. Porque eu adoro cozinhar. Adoro. Aqui tem dezenove anos. Dezenove anos. Mas graças a Deus agora parece que lá vai fluindo mais, né? Agora lá vai melhorando mais. Aí esse lugar aqui é maravilhoso, gente. Nossa, eu não tenho noção. Tranquilo. Um ajuda o outro, sabe? Um ajuda o outro. E não... Graças a Deus é o lugar que muita gente fica doida pra morar aqui. Muito bom mesmo. Mas muito bom. Muito bom. Muito tranquilo. Aqui tem a igreja de São Caetano. É... É... A missa são uma vez por mês. Ali é o campinho. Não sei quanto que existe, desde quando. Ah, Deus... A igreja tem 318 anos, né? Eu acho. 318. Por aí. 318. 315. Não sei. Mas é essa faixa. Agora os muros são feitos pelos escravos, né? Você tá vendo? Tudo feito pelos escravos. E a igreja, não sei quem fez. Tem a ruína dos escravos, ali atrás também. Muito bonito, né? Que é sempre visto pelos turísticos. Sempre filmado pelos turísticos. E muito bom. Aqui a gente cultiva mais, né? Que a gente protege mais a serra, né? Porque... Isso aqui é muitos anos que tem a serra, que a gente cultiva mais e planta mais árvores, né? Não desmata. Todo mundo ajuda um pouquinho. Cada um fazia a parte dele, que o trem não destrói, né? Não deixa destruir. Sou muito feliz. Muito feliz mesmo. Minha família toda perto, né? Todo mundo... Nós somos irmãos todos unidos. Meus cunhados, que moram aqui também. Família do meu sogro. Então, sou muito feliz. Eu me chamo Deide de Souza Alves, nascida e residente na cidade Moeda. E estou aqui para contar para vocês a história de como nasceu o hino desta cidade. Tudo começou com uma poesia, escrita pelo senhor José Maria dos Santos, que era muito querido aqui na nossa cidade e tinha o apelido de Zé dos Óculos. Ele me chamou um dia e me entregou uma poesia e falou comigo assim, transforma esta poesia no hino para a nossa cidade. Na hora, eu senti muito honrada, mas depois eu fiquei preocupada, porque era muita responsabilidade. Mas aí, o que eu fiz? Convidei os meus amigos para me ajudar. Então, o Joel Antunes, que era o meu professor de teoria musical, e ele é músico, ele é maestro. Aí, tinha os meus colegas que estudavam comigo, que eram José Lamartine, Jacir Oliveira, Amélia Rufino e eu. E um dia, surgiu o hino. Surgiu. Bonito. Eu mimo o sono toda vez que eu falo, porque eu gostava demais do seu Zé. Ele não era de Moeda, ele era de Bonfim, mas ele tinha o coração moedense, ele amava demais aqui. Então, eu mimo o sono demais quando eu falo o hino. Gosto demais. Salve, ó terra de intrépidos varões, onde a luta surgiu pelo ouro. Qual a história das nossas gerais, com seu nome dado por varões, neste canto das minas gerais, a moeda e os seus belos rincões. Minha terra, eu te amo demais. Foi assim que aprendi dos meus pais. Um povo de leais tradições, portipulsam nossos corações. Bandeirantes pisaram essa terra, explorada pelos portugueses. Houve perseguição nesta serra, por riqueza que nela existia, em moedas de ouro cunhadas, num local onde tudo escondia. Minha terra, moeda, eu te quero, todo o bem que posso te querer. Nunca mais deixarei de te amar, com certeza, nem quando eu morrer. Esse povo alegre, hospitaleiro, feliz quem pôde te conhecer. Sim, moeda tem duas moedas, tem a velha e a nova também. Duas faces da mesma moeda. Foi Deus quem fez esta maravilha. E somos um povo feliz, membros desta enorme família. Então, foi assim que surgiu o hino em 2003. 2002, 2003 foi que surgiu esse hino. Salve, oh terra de intrépidos varões, onde a luta surgiu pelo ouro. Qual história das nossas gerais, com seu nome dado por varões, Neste canto das minas gerais, a moeda e seus belos rincões. Minha terra, eu te amo demais, foi assim que aprendi dos meus pais. Um povo de leais tradições, por te pulsam nossos corações. Eu sou o Miguel, moro em Manda Velha, gosto de andar com a rola, tocar viola e violão. Tenho 15 anos. Eu gosto da serra, porque ela é uma serra muito bonita. E eu gosto de morar aqui, porque tem muita coisa para fazer, tipo andar de cavalo, fazer essas coisas, é muito sossegado, né? Aqui é como o José chama São Caetano de Moeda Velha, né? A festa São Caetano, tradicionalmente, já existe há 314 anos. E desde quando eu vim embora para cá, eu sempre ajudei na festa, na organização, em geral. E a reforma do muro também, em torno da igreja, eu sempre ajudei a reformar. A gente fazia mutirão para poder reformar, porque a gente não contava com a ajuda de prefeitura, então sempre a verba que tinha era da própria comunidade. E sempre ajudei a reformar, carregando pedra. Eu não sou pedra, mas carreguei a pedra para reformar. E isso acontece desde quando eu vim para cá, que eu faço esse serviço na comunidade. Então, esses lugares que a gente cuida hoje em dia são os muros ao redor da igreja e a ruína de pedra também, que a gente sempre mantém limpa, faz o que pode poder manter no Itáquita, o jeito que está lá, mesmo na ruína, para ficar igual que está lá hoje. A Serra da Moeda hoje representa muito para mim, porque lá a gente encontra diversas coisas lá. Por exemplo, a água, tem muita água em abundância lá. Animais, vários animais que a gente faz na caminhada, ela sempre encontra. E hoje também, como eu tenho duas filhas, eu sempre falo com ela que a Serra aqui é um cartão postal para moeda, porque é muito bonita de se ver, muito bonita de poder estar passeando lá, fazer piquenique, coisa que eu já fiz várias vezes com as minhas meninas. E hoje a gente vê as minerações avançando desgovernadamente, querendo destruir uma beleza dessa. E a gente sempre faz a campanha para evitar isso, para proteger a Serra. E, assim, para mim, a Serra hoje representa muita coisa aqui. Ele é violeiro e abraça a cultura caipira. A música de raiz, sertaneja, que para ele representa a sonoridade do sertão. Trabalha há mais de sete anos como músico profissional e, para essa apresentação, traz composições autorais, instrumentais, que expressam o sentimento, o amor envolvido. Como convidado, traz o músico Zaqueu, morador da cidade de Belo Vale. Para a próxima apresentação musical no Festival Cauê, entre os sons da viola caipira e do violão, Igor Moura. Oi, gente! Aqui é o Igor Moura, violeiro. É um prazer poder estar aqui hoje, passando um pouco do meu som, do nosso som, para vocês. Passar um pouco da nossa viola, de nossas composições, a qual busco sempre inspirações na natureza, para estar compondo. Sou natural de Belo Horizonte, mas resido em moeda desde criança. E é uma felicidade muito grande, né? É uma alegria para mim poder ser moedense, poder ter crescido aqui, estudado aqui, e hoje morar aqui, trabalhar aqui, viver nessa cidade, nesse paraíso. É uma alegria muito grande. Estou hoje aqui acompanhado do meu amigo, meu parceiro, que eu conheci pelo caminho, através da música, meu amigo Zaqueu, grande instrumentista, que vai estar acompanhando a gente. E hoje, como vamos fazer um trabalho instrumental, vamos apresentar umas músicas de minha composição, e também uma composição do Zaqueu muito bonita, que, como eu disse, parece que a gente pensa até igual, busca também aquela lembrança da natureza. Seja bem-vindo, meu amigo Zaqueu. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, Igor Moura. É um prazer enorme estar aqui com você também. É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado a vocês. Prazer é todo meu. E vamos começar, então, com essa música que eu fiz, lembrando do meu sertão. Meu sertão, minha gente, é lá do norte de Minas, nas terras de Manga, depois de Janaúba, Genuária, Monsclaro. Vai descendo. Vocês chegam lá a qualquer hora dessa. Você entendeu? Uma bela tarde, eu estava com a viola no peito, e olhando para o sertão, o pôr do sol, tomando aquela cachaçinha boa. E lembrei, e veio essa música na cabeça e fiz. Então vamos fazer esse povo lembrar do sertão também, parceiro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Obrigado. Saudades do meu sertão, hein, parceiro? Eita, hein, bom, viu? Vamos mandar mais uma. Uma música de composição minha. Um rasgueado na viola. Uma música dançante pro povo animar aí de casa. Dá uma puxada no baixo, hein, parceiro? Vamos ver como é que vai sair esse som animado aí. Queira tu atrizar. Eita, eu vi que vou deixar de ver. Tira-feira, autora, pera, etc. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.